do Paraguai foram presos pela Polícia Federal. Olha lá, a PM fez a abordagem, a PM fez a abordagem, olha como é que estava o carro, de novo, aquele mesmo padrão, né? Os caras deixam nenhum espaço, é só o motorista, o resto foi tudo levado pela PM. Reportagem! Os vídeos gravados pelos moradores do entorno mostram a movimentação das viaturas da Polícia Militar na Avenida Luiz Lerco, Zona Sul de Londrina. Em outro vídeo, é possível ver o momento da prisão dos suspeitos. A polícia já estava investigando o esquema de contrabando de cigarros. A equipe da Rotam recebeu a informação de que a Montana, carregada com cigarros contrabandeados, passaria aqui pela avenida. Veja só, completamente lotada do material contrabandeado. Mas o que chama a atenção é que dentro do veículo, ao lado do banco do motorista, mais cigarros, cigarros até o teto. Outro carro também foi apreendido. No momento da abordagem, os suspeitos desobedeceram a ordem de parada. O indivíduo aí tentou evadir-se da equipe policial, então foi realizado um acompanhamento tático, mas foi logrado isso na abordagem. O indivíduo, então, acatando as ordens policiais posteriores, se entregou e foi detido, encaminhado. Foi necessário o uso de algemas até pelo indício da suspensão de fuga por parte dele. As duas montanas e toda a carga de cigarros foram apreendidas. Dois homens foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal. Ambos condutores foram encaminhados pela Polícia Militar até a autoridade policial, na Polícia Federal, e os produtos de listo entregues à Receita Federal do Brasil. Tá, e a polícia, isso aqui foi na Gleba Palhano, tá, meus amigos? Rua Luiz Leco, ali na zona sul da cidade, e no sentido aos condomínios. Então, os caras estão, tudo quanto é lugar, tudo quanto é lugar, os caras estão agindo. Não foi a única operação, teve mais...